Ô, ô Júlio, ô Júlio, ô Júlio já, ô, ô Júlio. Fala, véi. Ô, ô Júlio, você lembra aquela história lá de não colocar item melhor que a bola no jogo? Você é besta, não vai ter item melhor que a bota. Nunca vai ter uma bola melhor, né, no jogo todo, né? Olha. Que porra é essa aqui, véi? É uma bota metade da asa? Bota no pé aí e dá look, véi. Bota no pé. É, bota no pé aí e dá look, véi. Ah, não, pera aí, não consigo nem pegar o bagulho de tão bom que é, aí. Ih, olha lá, ficou vermelho o bagulho. É, dá look. Army 2, speed, speed 30! Ô, ô, não, parou, pera aí. Speed 30, festa regeneração, dá regeneração ainda e caralho, proteção do cu e mais 10% do que que eu tenho de ler aqui? É nerd. Não, parou. Eu me recuso a aceitar uma outra bota, outra coisa que seja melhor que é bota. Bó é bota no conceito da galera, isso aqui é lixo, isso aqui é cópia, mal feita, é Paraguai, essa porra aqui, irmão. Vá se fuder. Joga no riqueiro. Não, vou jogar no lixo, meu. Joga pra ele jogar no lixo lá. Ah, já joguei, essa aqui também, vai se fuder. Pronto, joga no lixo. A Cipsoft não venha querer roubar o bordão do quem desbordeia os desbordeador. Se você não tem seu bordão, não vem desbordear eu. Já tem soft que reala a mana, não vem criar outra... Essa bosta aqui, não. Uma coisa e pelo menos é válido, o bagulho acaba, tem tempo de duração. Ela some, ela nem descarrega a softboots. Agora eu vou falar assim, ó, o Cipsoft, dessa bota que você fez, uma coisa eu gostei. Ela some. Sabe o que você podia fazer? Sumir já com ela, antes dela aparecer. Puf, já sumiu. Não precisa nem fazer aparecer, entendeu? Deixa nós com esse bagulho aqui, não se meta nas tretas nossas. Porra. Vou embora de perto de vocês, tá? Dá licença. Ai, ai. Porra.